Vamos lá, tá no Crack Raiz aí, vambora, firme e forte, todo mundo ligado aí. Vai mandando aí os seus vídeos, os seus gols, o que é muito importante para todos nós. Aí, ó, esse jogo eu não sei onde é, mas uma parte grama, outra parte não. Nossa, meu Deus, que golaço, ó. Pô, esse futebol de Vaz é sensacional, né, cara? É uma coisa incrível, né, lá, todo mundo feliz, um golaço, olha lá. Vai, dominou no peito, olha lá, eu jogando bola, puta do gordão. Acho que é o Camisa 10, ó, né? É sensacional, cara, o Camisa 10 fez um golaço, derrubou, quase quebrou, quase quebrou, quase quebrou. Coluna, não, mas o braço, mas foi bem pra caramba. Tá aí o segundo jogo, cheio de árvores, arborizadas, é duro pra ver a bola, mas um golaço, hein? Foi na intermediária, ó. Bate a falta, assim, com muita disposição. Aí tem o pessoal na arquibancada ali de madeira, o pessoal chegando de moto, ó, bateu firme, golaço. Olha lá, Nelinho, ó, movimento certinho, um golaço, bonito, a próxima vez tem que jogar com bola branca. Aí, nossa, golaço, lá Bebeto, golaço. Olha, isso aí, isso aí, ó, Camisa da Índia de Milão, fez um gol bonito, hein? Olha lá, foi lá, número 23, meteu o golaço, ó, nossa senhora. Pegou firme na bola, sem marcação nenhuma, gol de craque. Gol estupendo. Ó, ai, meu Deus do céu, que batida na bola, que coisa bonita. Como eu gosto de ver gol assim, ó, a bola vai, os caras falam, ó, a bola tem que passar no terceiro homem. Onde a bola passou, ó, no meio do primeiro e do segundo e fez o gol. Ó o molequinho jogando, canhoto, tá jogando futebol, né? Olha só que habilidade dos dois. Nossa, é verdade, bici, nossa, quem que esse moleque é aí, velho? Os dois, né, os dois são bons, ó. Olha lá, cara. Caraca. Que pariu, olha. Nossa, mãe. Canhoto é diferente, né? Dois são canhotos. Não, um é direito. Um é destro, o outro é canhoto, ó. Não, e todo mundo assistindo. E a verdade, aí já volta pro começo, né? É. Nossa, que legal os dois meninos aí. Pô, podia fazer um jogo deles com o Souza, que o Souza é bom disso? Muito bom. O Veloso. Pô, acho que tem que, ó, vocês aí, vocês dois aí, dá onde vocês são, me fala, dá onde vocês são aí. Manda no craque raiz, arroba lá, falta, arroba band.com.br. Golaço, o pessoal ficou doido, olha lá, que o gol, deve ser o gol do título, mais um gol de falta, um gol histórico no futebol de Varsa, parabéns, ó. Golaço, cara, a curva da bola é bonita, olha o que tem de árvore, cara, do caralho. E o goleirão vai na bola, cara. O goleirão vai na bola até o final. Aí, vamos ver, vai meter no canto e no goleiro. Ah, golaço. Ah, eu gosto de gol, assim, que o cara vai, se joga, gol de centroavante, esporte, clubes Cosmos contra a Associação Atlética Imperador, né, tá lá, ó. Copa Libertadores da Varsa. Quem ia bater o lateral direito, aí bateu o canhoto, ele entra e faz o gol, centroavante, número 11. Pô, golaço, eu gosto de gol, assim, gol bem treinado, todo mundo esperando que o lateral fosse bater. E quem bateu foi o menino ali, que chegou ali, ó. Olha lá, bate. Pô, jogada de saiada, cabeceia pro João. Gol bonito. Gol treinado. Aí domina a bola, com a esquerda, vai, ninguém marca. Dominou, vai dar, nossa. Gol bonito do menino ali, que é uma perna, todo mundo ali, os moleque, os moleque nem interessado com o jogo. Família olhando pra outro lado, ela matou no peito, de cabeça e fez um golaço. Gol bonito, camisa número 23. Olha lá, outra bola parada. Ah, goleirão, que frango, irmão. Isso é um frango, mas não importa. Bateu bem na bola, quicou antes do gol, ó. Forte. Frango do goleiro. Caraca, velho, que golaço. Pô, ele bate no meio da bola, tá vendo? Que pariu, que gol bonito. Vai lá, ó, vai na torcida, todo mundo abraça ele, ó. Ele bate no meio, olha lá, Marcelinho Carioca. Pô, que golaço, um dos gols mais bonitos de falta aí pra mim, do craque raiz aí. Continua mandando craque raiz, arroba band.com.br, é isso? Vai mandando pra gente aí, valeu?